Olá, pessoas lindas e maravilhosas que chegaram aqui por algum motivo. Eu sou a Bia e esse é mais um Virando Fã. Mis queridas, pra quem perdeu o vídeo de Alabai aí, só quero informar a vocês que essa semana e semana que vem eu estou gravando com a minha banda no estúdio. Tô super feliz, é uma das minhas partes favoritas aí de fazer música. Enfim, isso quer dizer que eu tô sem tempo pra tá editando vídeos longos aí, tá bom? Com álbuns inteiros. Por isso, essa semana vocês vão receber dois vídeos, mas vão ser de músicas sozinhas, tá? Músicas soltas, que não fazem parte de um álbum. E o vídeo de hoje é Amor Pirata de Jão, que vocês me falaram aí, tem que ouvir essa aí, Bia, não faz parte de pirata, tá bom? Eu ouvi o pedido de vocês e hoje, então, a gente vai estar assistindo a Amor Pirata aqui nesse canal. E porque eu não sei como minha semana que vem vai ser também, com toda essa correria do estúdio, deixem recomendações aí, tá? Nos comentários de músicas soltas. O que isso significa? É uma música que não faz parte de um álbum, tá? Pode ser de qualquer artista, tudo bem, gente? De preferência, artistas que a gente já tem ouvido aqui no Virando Fã, mas a gente aceita qualquer coisa, tá bom? Então, tem uma participação especial de Jalu, de Pablo, de Duda Beat, de Gabi Amarantos, de Jão, ou tem uma música aí que a galera soltou, Lineker soltou, Johnny Hooker soltou, nunca fez parte de álbum nenhum? Deixa aí nos comentários e eu vou estar escolhendo, então, duas músicas pra semana que vem também. E aí, depois disso, a gente vem, tá? Com Mal de Jalu. Perdão, gente, perdão, eu sei que tá demorando muito pra Mal sair aqui nesse canal. E depois de Mal tem Supernova, pode ficar tranquilo, vai ter Supernova nesse canal também. E antes da gente começar, também não se esqueçam que vocês podem entrar em www.patreon.com.br, virando fã, onde por 7,50 ao mês vocês assistem esses vídeos antecipadamente. Minhas patroas assistiram ontem esse vídeo. Vocês também têm acesso às reações sem cortes aqui do Virando Fã, me ajudam a escolher também os próximos Virando Fãs, porque as votações lá no Patreon tem mais peso, tá? E batem papo comigo lá também, eu curto bater papo com a galera. E você não quer virar patroa? Não tem problema, gente. Entra na comunidade do canal, na Bia de Comunidade, lá e dá uma olhada se tem alguma votação acontecendo, porque geralmente eu também posto lá votações. Apesar das patroas terem um peso maior nas votações, eu também curto ouvir o que é que vocês vão estar querendo ver aqui no canal. E vocês também podem me seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, ou a minha banda, Pipov Marra, também, pra estar ouvindo essas músicas novas que a gente tá indo gravar aí agora, né? Tá tudo na descrição aí, galera. Quer saber o que tá acontecendo na minha vida? Entra na descrição, vê os links lá, vai ouvir minha música, vai ver minhas redes sociais, vai virar patroa, ou faz nada. Tudo depende de você. Vamos partir então para Amor Pirata, de João, que é uma música que vocês me disseram aí, saiu antes de Pirata. Todo mundo achou que eu tá incluído em Pirata e não TV. Eu não sei o porquê. João sabe, mas ele não me contou. Isso quer dizer que eu vou estar aqui aproveitando a música, então, né? Seja o que for. Agora, essa é a música entre anti-herói e pirata. A gente vai ter mais uma vibe pirata ou uma vibe anti-herói? Porque aí eu não sei se eu tô preparada pra ter o meu coração partido, né? Eu não devia estar ouvindo o João, nesse caso. De qualquer modo, bora já, então, mergulhar de cabeça e vamos ouvir, então, do que é que se trata Amor Pirata. É mais vibe pirata, então. Chão de cabelo escuro. Desacostumei, gente. Ei. O que você achou aí, João? Sete Belo! Ei. Ai, que linda. João, onde você vai, João? Tá escuro. Não pula na água, João. Eu não sei se eu presto atenção no vídeo ou se eu danço. É. João, eu falei pra você não pular, né? É sereia, João. Você sabe, João? Nunca ouviu falar de história de sereia, João? Bora. Que pessoa mais linda, né? Não. Você também, João. Mas eu tô falando dela. É aquele amor de uma noite. João. Né, João? Tudo bem. É menos sofrência que é anti-herói, pelo menos. Vai. Tenta correr agora. Falei pra não pular na água com a sereia, né? Essa é uma música muito repentina. Essa música, ela começou assim, muito já pulando direto na música. Ela acaba também de uma maneira meio seca. Eu entendo o porquê que João decidiu não incluir em Pirata. Eu acho que foi uma decisão sábia. Eu não sinto que essa música faz parte de Pirata. Sabendo o resto das músicas que estão em Pirata, eu acho que foi uma escolha boa ele deixar... ele abrir mão de estar incluindo essa música em Pirata. Ela parece ser, assim, bastante a transição entre anti-herói e Pirata. E eu vejo a mudança, mas essa música, pra mim, o que ela parece ser é João descobrindo o rumo pra qual ele queria ir. E aí, quando ele chegou em Pirata, nas músicas de Pirata, eu acho que daí ele tinha já uma ideia muito mais concreta do que ele queria. Essa música eu sinto que é mais experimentação sobre qual rumo o João quer seguir aqui. Isso não quer dizer que a música é ruim, de maneira alguma. Quando eu ouço as outras músicas de Pirata, ela deixa algo a desejar. No sentido de tá quase chegando onde você quer ir com as músicas de Pirata, mas você ainda tá meio se descobrindo aqui. Não sei se isso faz sentido pra vocês. Mas é música de João, a gente sabe que a gente vai tá falando de amor, sabe que a gente vai ter um pop aí gostoso, vindo na nossa direção. E a gente aceita. Eu curti que a gente começa, apesar de eu ter falado que é essa maneira repentina, eu gostei dessa surpresa, sabe, da gente já tá pulando, assim, de cabeça na música. Porque, geralmente, quando a música começa assim, eu espero algum tipo de barulho, ruído, que começa silencioso, sobe um pouquinho, como uma intro, assim, coisa de um segundo ou dois, antes da gente começar direto com essa guitarra. E é que a gente não tem, a gente pula direto pra guitarra, a música começou, começou, você tanto preparado ou não pra ela, ela já tá indo. E aí a gente começa, então, com essa guitarra, vai entrando outros elementos também do instrumental, eles vão, como assim, a guitarra tava meio apressada, ela começou, aí a galera foi se juntando, foi alcançando, correndo pra alcançar a guitarra, e chegou a galera toda reunida ali dos instrumentos. E a gente tem esse violão também, né, essa parte mais acústica, que a gente tem bastante em música de Jão. Agora, sabe-se lá o que que tinha naquela bala sete belo, né, do Jão? Porque, assim, eu e bala sete belo? Mas, por favor, se vocês encontrarem bala doce, assim, caindo na rua, ou no caso, se você pescar uma dela, não põe na boca, não põe na boca, não engole, não consome isso, não. No caso do Jão, o que que aconteceu? Ele vai e pula na água aí. Pula na água com a sereia, consegue sair da água? Duvidoso, duvidoso a situação. E ainda ele tem essas visões aí de tá na balada com a sereia lá, né, depois que ele consome aquela bala sete belo. Por favor, nunca consumam coisas que vocês acham, não. Nem as coisas que a gente compra a gente mesmo, às vezes dá pra confiar, né, se você tá embaixo as coisas, ele não vai achar coisa no chão, no mar aí, né, e comer, gente. Mas eu também fiquei um pouquinho hipnotizada com aquela sereia, porque é uma das pessoas mais lindas que eu já vi na minha vida, né? Que linda que ela tava, adorei, adorei o cabelo dela, a maneira como foi feio. Ah, sensacional, gente. A sereia, né, a sereia ser linda, maravilhosa. E eu também não tô acostumada mais a ver o Jão de cabelo escuro. Nem lembrava mais que Jão tinha cabelo escuro antes, eu já vi, acostumei tanto ver ele em super agora nessa era, acompanhando ele nas redes sociais, enfim. E desculpa, tá, porque eu tô sendo meio aleatória, eu tô falando a música, depois eu mudo pro vídeo, depois eu mudo... Cês me acompanhem aqui, tá? Perdão. Então assim, no geral, deixa eu tentar organizar meus pensamentos aqui. Falando do instrumental, eu acho que é bem tradicional Jão, mas eu sinto então a transição entre anti-herói e pirata. Acho que fez sentido tirar essa música então de pirata, não inclui ela no álbum, porque eu acho que a pirata e as músicas já é um passo à frente na evolução musical do Jão. A letra, a gente vai olhar daqui um pouquinho, mas também bastante, assim, letra de Jão falando de amor, falando de um amor ali por uma noite nesse caso, mas a gente sabe como o Jão ama e sente as coisas muito fortes. Emoções do Jão sempre tomam conta, então tô surpresa se ele se apaixonou pela pessoa ali nessa única noite. E aí o vídeo também foi cativante, contou uma história legal, minha atenção ali, ó, focada 100% no vídeo. E a gente aprendeu a não comer bala satibela, o que acha jogada por aí também. Então também tem esse lado mais educativo o vídeo. Olhando pra letra aí, bem rapidinho, porque a gente meio que já entendeu o que se passa aí, né, Jão mergulhando de cabeça, né? Mergulhando de cabeça, acabou de conhecer a pessoa mal, nem conheceu a pessoa, né? Viu a pessoa? Jão já tá mergulhando de cabeça, é assim que Jão ama, né? A gente sempre fala aqui nesses vídeos, é assim. Jão ama muito, ama rápido, e sempre mergulhando de cabeça nos relacionamentos. Então eu acho que tem essa metáfora aqui no vídeo também, né, de Jão, mas falando da letra em si aí. É Jão tentando levar de boa, né, o primeiro verso. Eu tô fazendo nada, eu tô aqui de boa, você quer que eu passe na tua casa? Hum? Com essa minha cara lavada? De quem sabe o que dizer? Então é muito daquele, assim, tô aqui fazendo nada, tem aquela pessoa no fundo da minha cabeça, talvez dá pra gente arranjar um rolê aí, dar uma ligadinha, ô, o que você tá fazendo? O que é que eu passo aí? Sabe? Quando você tá arranjando os rolês. Esse amores de uma noite ainda são amores? Ah, Jão! Ah, Jão! A gente se apaixona só na sexta-feira, jura amor eterno, mas de brincadeira, e o nosso pra sempre dura a noite inteira, gosto quando sua boca mente assim, eu não sou pra você, você não é pra mim, e o nosso pra sempre dura a noite inteira. Então é aquela pegação que dura uma noite só, Jão tá aproveitando, ó, pra falar a verdade, assim, tá, Jão tá pulando de cabeça aqui, mas eu tô feliz de ver que também Jão aproveitava uma noite só com a pessoa, se jogava, sabe quando você bate com a pessoa, você sabe que não vai virar nada, mas aquela noite é sensacional, junto nunca, e também nunca mais pode ser repetida, porque se você tentar repetir essa noite sensacional com essa pessoa depois, aí realidade meio que cai, batendo na porta assim, falando assim, você meio que romantizou muito aquela noite, não foi tudo isso não, e aí acaba estragando, então é melhor ficar só com essa noite aí também. Bom saber que Jão teve essas noites, aproveitou essas noites, e foi só essas noites aí também, e amou nessas noites, e aí sábado de manhã acordou de ressaca, passou e foi lindo e sensacional, mas foi só aquela sexta-feira à noite mesmo. Praia do Futuro à noite, mal consigo ouvir seu nome, minha aventura em você, eu sou um átulos esfortes, esse nosso amor pirata, a gente sabe o que fazer. E aí a gente tem o refrão de novo, então a gente termina a música já. É isso aí gente, acho que é uma música bem direta, bem ao ponto, a letra não tem muito simbolismo, muito que tentar interpretar aqui, eu só tô feliz de saber que Jão teve as escapadas dele aí também por noites, e foi isso e ficou por isso mesmo também. Mas essa metáfora aí de Jão pular na... Viu a pessoa, tô mergulhando de cabeça, é isso aí, vai ser essa noite, mas vai ser a maior noite das nossas vidas. Diz como o Jão é, né? Ah, diz tanto sobre o Jão, eu espero isso de Jão, tá? Não tô surpresa com o Jão, não tô surpresa com o Jão, tá? É isso que eu espero dele, e ele entregou pra gente. Lindo e maravilhoso ele é, tá? A gente sabe o que esperar, Jão entrega e tá sucesso. Interessante pra mim, então, ver essa música, ver essa transição, achei legal estar ouvindo a ela. Vai entrar aí na minha rotação de músicas do Jão que eu ouço. Eu sei que essa é uma música que a galera curte também, então é legal estar conhecendo um pouquinho mais do histórico aí, né? Da carreira de Jão, também da relação com os fãs. E se eu não me engano, tem outras músicas também de Jão que não fazem parte de álbum, né? Eu curto que Jão lança a música e falo assim, essa música curti quando eu lancei, mas não vou pôr no álbum só pra pôr, porque não faz parte de álbum nenhum. Gosto também de Jão, tá? Tomando essas decisões. Porque daí você para e vê, não, ele realmente tava assim, pensando em cada detalhe, queria entregar uma coisa da qual ele se sentia orgulhoso, que ele tava satisfeito com o resultado final. E se isso quer dizer que ele vai cortar uma música que a galera gosta, que ele lançou como single entre eras aí dele, e não vai colocar no álbum só pra pôr no álbum, diz bastante também sobre quem ele é aí como artista e como ele trabalha, então, pra entregar esses álbuns como uma arte, né? Como um projeto aí dele. O porquê que Templos de Glória tá tocando no fundo da minha cabeça nesse momento, eu não sei. Mas eu tô tentando lembrar a letra de Amor Pirata e cantar junto, mas na minha cabeça só tá tocando Tempos de Glória nesse momento. Me contem quais são as outras músicas soltas de Jão, talvez eu faça uma delas pra semana que vem também. E agora aí eu tô aqui, né, nessa, ouço o Louquinho, Louquinho é uma delas, né? Eu sei das coisas, gente, vocês me contam tudo nos comentários aí. E é isso aí, meus queridos, eu vou ficando por aqui, nessa curtição, ouvindo Amor Pirata de novo, música clássica de Jão que a gente sabe que a gente vai curtir, vai adorar, vai colocar na playlist e vai continuar ouvindo aí. Mas, nesse momento, é hora do meu almoço. Deixei lá almoçar, vocês fiquem lindas e maravilhosas e a gente se vê, então, no próximo vídeo, que eu não sei quando é, mas vai sair em algum momento aí pra vocês. Beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!